Olá, tudo bem? Eu sou o Reginaldo, sou professor de informática educativa da Escola Duque de Caxias, no município de Marabá, no Pará. E vou mostrar nesse tutorial como você gravar uma videoaula utilizando tanto o seu celular quanto o notebook. Primeiro passo no celular. Eu estou aqui já gravando no mesmo e se você não tem um gravador de tela instalado no celular, você vai aí na sua loja de aplicativos. No caso do meu, eu uso a Play Store. Vou abrir e vou pesquisar gravador de tela. Existem vários e eu não tenho a indicação de um em específico. O ideal é você baixar o aplicativo, vai testando para você ver as funcionalidades, ver se é fácil ou não de manusear. Caso tenha dúvida, procure no YouTube um tutorial que fala sobre esse gravador de tela e aí você vai testando. Se não der certo, você pode gravar outro, mas você pode olhar aí nas ferramentas do seu celular. Pode ser que ele já esteja instalado, esse gravador de tela. No meu caso, já veio instalado aqui para mim. Eu tenho aqui em ferramentas, eu tenho aqui ó, rádio FM, contatos, relógio, calculadora. Tenho esse gravador vermelhinho aqui do meio com esse círculo que é um gravador de áudio somente. E eu tenho aqui essa câmera, aqui na lateral, que é o gravador de tela. Não tem nenhum vídeo porque eu excluí os que já havia gravado, mas para começar a gravar, eu iria clicar nessa câmera inferior direita aqui na tela, no canto inferior direito. Como eu já estou gravando, eu não vou clicar nela para começar a gravar. Então, eu já estou gravando a tela do celular. Eu iria então pesquisar o arquivo que eu queira apresentar para os alunos. e poderia estar aí apresentando e falando sobre o mesmo, dando a minha aula. Ou eu posso, de repente, eu quero lançar uma videoaula lá na plataforma de ensino e eu quero falar para os alunos, dar as orientações de como eles vão desenvolver a aula. Se eu estou gravando a tela do celular, simplesmente eu vou abrir a câmera, vou inverter e ela vai começar a gravar aqui a minha pessoa. Aí eu dou as orientações para o aluno e finalizo a minha videoaula, ok? Esse é o modo de você gravar aí utilizando o seu celular. Mas você pode gravar também no seu notebook. E é isso que eu vou mostrar para vocês neste momento. Como gravar a tela do celular utilizando o notebook. Existem vários gravadores de tela que você pode instalar no computador e utilizar os mesmos. No meu caso, eu uso o Active Presenter. Esse aplicativo aqui, eu vou clicar para abrir. Vou só mostrar aqui para vocês algumas funcionalidades dele. E depois eu começo a gravar lá nele propriamente dito, ok? A página inicial do mesmo é essa aqui. Eu tenho aqui alguns modelos de apresentações. Eu posso aqui gravar um projeto em branco, gravar vídeo. A videoaula eu posso gravar já direto aqui. Gravar uma simulação de software. Projeto adaptativo, importar PowerPoint para dentro aqui do Active Presenter. Ou eu posso abrir aqui, por exemplo, uma videoaula já prontinha, certo? No meu caso, eu quero gravar um vídeo. Quando eu clicar lá em gravar vídeo, vai abrir aqui para me configurar aqui a tela do meu computador. Observe que eu estou gravando e já está aparecendo aqui porque ele está acessando aqui a câmera do computador, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho a opção de configurar a tela, tela cheia ou diminuir. Eu posso personalizar a área que será gravada. Eu posso desligar a webcam, certo? Eu posso configurar aqui o meu microfone. Eu vou gravar usando o microfone externo. Então, eu selecionei a opção para não gravar áudio do sistema. Aqui está o nível de áudio, o volume do mesmo. Então, pessoal, eu cliquei em REC, em Active Presenter. Esse aplicativo que eu estava mostrando agora há pouco para vocês. E a partir de agora, já estou gravando aqui a tela do meu computador. Por aqui eu posso, então, gravar a minha videoaula e subir a mesma para a plataforma de ensino para o acadêmico, ok? Eu tenho a possibilidade, como já estou gravando, de apresentar um slide, apresentar um arquivo em PDF, posso apresentar algo que está no Word, eu posso aqui apresentar um vídeo e eu posso estar falando. Como vocês podem me ver aí, o aplicativo, ele abre a câmera do meu computador e ele grava aqui a imagem do professor falando para os alunos. Aí você vai fazer a gravação da sua aula, expor a mesma. Vou abrir aqui o modelo, o PowerPoint. Fica fácil para o professor gravar esta videoaula fazendo essa apresentação, dando as devidas orientações de como o aluno vai fazer. Por exemplo, esse tutorial aqui em PPT, no PowerPoint, eu gravei para os professores da escola onde eu trabalho, objetivando auxiliares mesmo na utilização do Google Formulário. E você pode aí inserir dados da sua disciplina e estar gravando e em seguida postando lá na plataforma de ensino, ok? Espero ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem inclusive sugerir aí outros tutoriais do canal que eu terei o maior prazer em estar aí pesquisando, aprendendo e gravando o tutorial para contribuir com vocês. Obrigado a todos.